Não quero lhe falar com o grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe falar do que eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor Do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado meu, venha perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me deu bom pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova intenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois reto e vidro no vento O cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Eu te agradeço, meu filho, você na rua Eu te agradeço, meu filho, você na rua Tá pelo vento, gente jovem, moída A parede da memória A parede da memória É só lembrar o seu quadro que dói o maior E a dor é receber Apesar do que temos feito Tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos Vivemos como nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não me enganam Não me enganam não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até já Que eu tô por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que é um passado E que não vê É você que é um passado E que não vê De novo, o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa Guardado por Deus Contando seus detalhes E a dor é perceber Que a verdade temos feito Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pai Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos Ainda somos os mesmos Mano, 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 mano! Tchau, tchau, tchau!